é excelente galera esse é o blackberry motion 32gb 4gb 12 megapixels de câmera blackberry motion android blackberry android novo de novo em 2024 blackberry motion android ultimas peças novas no mundo aproveite raridade blackberry motion android 32gb 4gb de rom câmera 12 megapixels câmera 5.5 polegadas blackberry android blackberry motion aproveite faça seu pedido faça sua encomenda últimas peças novas disponíveis no mundo blackberry motion android 32gb de memória 4gb de ram câmera 12 megapixels tela 5.5 polegadas entrada para cartão sd para aumentar a memória blackberry android motion blackberry android motion 32gb 4gb de rom câmera 12 megapixels tela 5.5 polegadas camera 12 megapixels tela 5.5 polegadas blackberry blackberry motion android últimas peças novas no mundo raridade aproveite blackberry android motion 32gb 4gb de rom camera 12 megapixels camera 12 megapixels tela 5.5 polegadas blackberry motion em 2024 e 24 e 24 e então e aí e se você ativar e aí e aí oudgeпер segundo Obrigado.